Aí ó, boa tarde Nico, me dê rosas rapaz, olha lá ó, sou Celina de Capelinha do bairro Vila Operária, manda um abraço pra minha mãe Tiana e minha filha Camila, Nico, receba essa rosa para alegrar sua tarde e a todos os meninos que estão assistindo o Melhor Jornal. Aí o outro quer me dar aqui, Celina, é galo pra ficar carregando, galo nicoleira, é eu hein, é, próxima. Boa tarde Nico, sou a Cidinha de Teflotone, adoro o seu programa, manda um alô pra nós aqui do bairro Pindorama, Pindorama, um beijo pra vocês hein, tchau tchau, Cida, Cida. Ei Nico, boa tarde, estou ficando mais velha hoje, manda um feliz aniversário pra mim, tudo de bom Nico, nosso Niquinho, Alice Rocha, viu, viu, gratidão 2.8. Tá nova ainda? Tem muita vida pela frente, ô Alice, próxima. Boa tarde Nico, seu Cleonício do Castanheiras 2, GV, manda um abraço pro meu esposo Rodrigo, que fez aniversário ontem, seu programa é nota, viu, próxima. Boa tarde Nico, meu nome é Roberto dos Santos Moreira e moro no São Jacinto, manda um abraço pra Dona Isaura, minha mãe, estou ligado no BG. Próxima. Boa tarde Nico, manda um abraço pro Daniel, um grande abraço, aí eu peço aí ó, Wellington Motta, é o Daniel me resenhando lá, ele que tá falando que eu tô distribuindo, vocês tão me atrapalhando em falar inglês. I'm speaking English, very well. Very well. Muito bem. É, I love you so much. Eu te amo muito, é porque eu não sei falar, eu odeio inglês. Como é que fala, eu odeio inglês, diretor? Valeu pecinha, fala pro diretor me ensinar como é que eu te odeio aí, que eu vou falar. Boa tarde Nico, estamos vendo o melhor jornal da hora do almoço. Manda um abraço pro Juarez Siqueira. Alô Arthur, um abraço pra Juarez Siqueira. E eu tô de olho no peixe, olho no peixe, olho no gato lá ó. Boa tarde Nico, sou o Marlos de GV Santos Dumont. Hoje é aniversário da minha esposa, Kênia. Manda um abraço pra ela, Marlos. Um beijo pra Kênia, lá no Santos Dumont, parabéns pra ela. Hoje é aquele dia, hein? Pelo menos uma pizza. Pelo menos uma pizza, né? É, próxima. Fala Nico. Oi! Aí, Eliomar, aqui jogou bola, filho. Meu amigo de infância. Assista o seu programa no meu horário de almoço todos os dias. É da hora! Aqui é seu amigo Lelo do Pastoril, é nós. Lelo, fenômeno. Lelo, Carlin Valença, Demi Demar. Teve fera no futebol lá no Carapino, né? Elcinho, os meninos é crente. Jamil os Coimbra, só teve o boleiro fera. Boa tarde Nico, aqui é a Cristiane do Pérola. Quero parabenizar a minha cunhada, Francis Cléria. Uma pessoa iluminada por Deus, que chegou à nossa família trazendo muita alegria. É, isso aqui é cunhada, hein? Fran, diz ela, te desejo muita saúde, alegria e felicidades. Que Deus continue iluminando seus passos e fazendo de você uma mulher virtuosa e sábia em tudo quanto fizeres. Te amo, cunhada. Felicidade sempre. Gente, que mulher, que cunhada recebendo elogia assim? Aí eu vou te contar um negócio. Boa tarde Nico, o melhor apresentador. Aí sim. Esta é a minha nora e meu filho Cleiton. Estamos comemorando o chá de revelação. Minha nora Lohane está esperando o menino. Estou muito feliz. Sou Elizabeth do bairro Morada do Vale, Coronel Fabriciano. Sou Elizabeth, minha nora Lohane, meu filho Cleiton. E o de camisa preta é meu amado esposo Carlos. Deus abençoe a todos a sua equipe. Você anota mil. Dá tempo, diretor? Dá não? O outro ali, é, é, é. Ele é impressionante, né, Lamoni?